O chamado princípio de fermar do menor tempo diz que o caminho tomado por um raio de luz entre dois pontos é aquele que requer o menor tempo. Ou seja, se eu tenho um ponto A e, a partir deste ponto A, a luz é emitida em um meio não homogêneo, a trajetória da luz pode ser uma curva. A forma desta curva é determinada por este princípio, ou seja, é o caminho através do qual a luz percorre o menor tempo possível entre todos os outros caminhos possíveis. Em particular, vamos considerar o caso especial em que a luz inicialmente se propaga em um meio homogêneo, atravessa uma interface e depois percorre outro meio também homogêneo. A diferença entre estes dois meios é que um tem um índice de refração N₁, outro índice de refração N₂. Ou seja, são meios normalmente com propriedades físicas diferentes, tais como ar e água, por exemplo. Então, no meio com índice de refração N₁, a luz se propaga de A até esta interface ao longo de uma linha reta. É natural que seja uma linha reta porque as propriedades não mudam ao longo do caminho. O mesmo acontece no meio com índice de refração N₂. Estes índices de refração são, na verdade, definidos em termos dos ângulos que o raio incidente faz com a normal, digamos, este ângulo que é θ₁, e o ângulo que o raio que nós chamamos de refratado faz com a normal também. Vamos chamar este ângulo aqui de θ₂. Então, escrevemos o seguinte, N₁ sobre N₂ é igual a seno de θ₂ sobre seno de θ₁. Neste ponto de vista, isto não passa de uma definição de índice de refração, embora esta relação aqui seja chamada Lei de Snell. O princípio de fermar do menor tempo, no entanto, nos dá uma interpretação física para estes índices de refração. E é isso que nós vamos ver a seguir. O que nós vamos fazer agora é tentar dar uma interpretação física para o índice de refração. Ou seja, interpretar o índice de refração em termos da velocidade de propagação na luz em um determinado meio. A velocidade da luz em um meio material, digamos, V, é menor do que a velocidade dela no vácuo. Ou seja, é a velocidade C no vácuo dividido por um número. E este número é um número N que nós chamamos de índice de refração. Por que nós podemos fazer isso? Uma justificativa para esta relação é dada exatamente pelo princípio do menor tempo de fermar. Nós vamos ver isso a seguir. Então, a partir de agora, nós vamos esquecer esta relação aqui. e vamos supor, simplesmente, que a luz vai de A até B pelo caminho de menor tempo possível, entre todos os possíveis caminhos de A até B. Façamos novamente este diagrama, só que agora com coordenadas que nos vão ajudar a resolver este problema. Aqui, nós, novamente, representamos a trajetória da luz de A até B, passando de um meio que tem índice de refração N1 e depois passando por um meio que tem índice de refração N2. Para fazer a interpretação física, nós vamos dizer o seguinte, que neste meio a luz tem velocidade V1 e neste meio a luz tem velocidade V2. Este raio incidente descreve um ângulo θ1 com a normal. Este raio aqui, que nós vamos chamar de raio refratado, vai descrever um ângulo que nós vamos chamar de θ2, novamente, com a normal. Vamos colocar coordenadas associadas aos pontos A e B. Então, o ponto A tem coordenadas, digamos, x1 e y1. E o ponto B tem coordenadas x2 e, aqui, y2. O que nós queremos determinar é quem é este ponto x sobre a interface. Por conveniência, nós vamos chamar o comprimento deste segmento, que vai de A até a interface, de L1. E este segmento, que vai da interface até o ponto B, tem comprimento L2. Então, o tempo total para a luz ir de A até B vai ser dado por espaço percorrido de A até a interface, que é L1 dividido pela velocidade da luz neste meio, que é V1, mais o segmento L2 dividido pela velocidade da luz neste meio, que é V2. Notemos que L1 e L2 dependem de x, ou seja, L1 e L2 dependem de onde nós escolhemos o ponto x. Isso significa que, para nós minimizarmos esta expressão, nós devemos calcular a derivada de t com relação a x e igualar esta derivada a zero. Nós precisamos, agora, expressar L1 e L2 em termos desta variável x. O comprimento L1 é dado, olhando para esta figura aqui, pela seguinte expressão. isso aqui é a hipotenusa de um triângulo, então, isso aqui vai ser a soma do quadrado dos catetos, ou seja, L1² é igual a x menos x₁² mais y₁². Por outro lado, L2² é igual a x₂ menos x² mais y₂². Ou seja, o nosso tempo de percurso agora pode ser escrito da seguinte maneira, ou seja, simplesmente substituir L1 e L2 nesta expressão. Nós agora devemos obter o x que torna t mínimo, ou seja, nós vamos derivar esta expressão com relação a x, igualar a zero e resolver para x. Notemos, agora, o seguinte nesta expressão. x menos x₁ pode ser escrito como L1 seno de θ₁, ou seja, isto aqui é nada mais que L1 seno de θ₁. Então, aqui nós vamos colocar L1 seno de θ₁, onde nós temos x₂ menos x, x₂ menos x, este segmento aqui, que é L2 seno de θ₂. Então, eu vou escrever aqui L2 seno de θ₂. Este termo que está aqui é simplesmente, como a gente pode ver daqui, é o próprio L1. Então, isto aqui é L1 e isto aqui é L2. Nós obtemos, então, seno de θ₁ sobre v₁ igual a seno de θ₂ sobre v₂. Ou seja, seno de θ₁ sobre seno de θ₂ é igual a v₁ sobre v₂. E nós lembramos que nós definimos os índices de refração como seno de θ₁ sobre seno de θ₂, n₂ sobre n₁. Ou seja, a razão dos índices de refração ou seja, a razão dos índices de refração nos dois meios é igual à razão inversa das velocidades da luz nestes dois meios, que é a lei de Snell para dois meios homogêneos. Lembrando que esta relação foi obtida a partir do princípio de que a luz que viaja entre os pontos A e B descreve esta trajetória no menor tempo possível.